Oi, amores! Meu nome é Regiane e meu canal é Adoradores do Tarot Cigana Maria Rosa. Sejam todos, todos, todos bem-vindos, os inscritos ou não inscritos. Sejam todos bem-vindos dentro do meu coração. Amo, amo, amo todos vocês. Gratidão à espiritualidade. Sempre quando eu estiver vindo aqui, meus amores, abrir os meus vídeos, eu já vou pedir gratidão à espiritualidade, gratidão ao universo. Como sempre falo pra vocês, meu canal está chegando no propósito que eu abri esse canal, então ele está chegando nesse propósito, tá? A poder ajudar vocês, dar um aconselhamento, um direcionamento, uma palavra de ajuda, tá? Porque além, eu sei que além das dores que vocês sentem, das coisas que passam pela vida de vocês, muitos aí não conseguem ter uma palavra com alguém, e não conseguem falar com alguém, tá? Então aqui, o meu intuito também desse canal é dar uma palavra e um aconselhamento pra vocês também, tá? Principalmente as minhas meninas, né? A Maria Navalha e a Maria Rosa, né? Todos vocês sabem que os meus vídeos são atemporais, contemporais, então, é totalmente intuitivo. Os decks, pra mim, os baralhos, são como um instrumento, mas quem fala mais aqui é as meninas, ok, meus amores? Vamos lá, op, tchau, Uriô. Tema de hoje, meus amores, sexualidade do ser a ser de luz de vocês. Vamos ver como é que tá? Os fodões e as fodonas, né? Se ainda pela internet é tudo maravilhoso, tudo ótimo, né, meus amores? Vamos ver se na hora do vucu-vucu mesmo, como é que tá a situação ali. Vamos lá? Ô, tchau, Uriô, deixa eu me preparar aqui, né, meus amores? Pra vir aqui e ver o que vai sair. Eita, Lele, nós estamos com o Exu na mesa aqui. Gratidão, 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 povo da rua. Gratidão, larô e Exu. Exu é mojubá, pomogira, sarabá. Exu, mirim, é mojubá. Era aí que eu vou esquecer aqui, meus amores. Esqueci de pegar a navalha. A navalha não podia ficar fora disso, não. Vamos lá? Eita, eita, eita. Pegar a navalha aqui, né, meus amores? A navalha não podia ficar fora dessa. Vamos lá? Aproveitando, você chegou aqui agora. Aproveita e se inscreva no meu canal. Aperte o sininho de notificação e deixe um gostei aí pra mim, meus amores. Um agradecimento à espiritualidade e um reconhecimento pro nosso canal, tá? Vamos lá? Vovó, vamos trabalhar com a vovó cigana e Santa Sara Kali hoje, tá bom, meus amores? Vamos ver o que elas vão falar da sexualidade desse ser, essa ser de luz de vocês, tá? Pedrinha Sodalita com a vovó cigana e a pedrinha Selenita com Santa Sara Kali. E Maria Navalha, né? Vamos lá, meus amores? Vocês sabem que são muitas energias. O que couber com vocês, vocês guardam. O que não couber, vocês deixam pro amiguinho do lado, tá? A gente já sabe que o tarô não é uma sentença, tá? Ele é um aconselhamento, um direcionamento, um alerta, tá? Pra vir pra vida de vocês. Tá bom, meus amores? Salve, 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 salve o meu povo cigano, salve o meu povo da boa-fé. Olha, meus amores, uma coisa que eu falo pra vocês, o tarô pode ser uma sentença, um direcionamento, uma palavra. Mas o que as meninas falam aqui, eu passo pra vocês, eu tenho até medo, tá? Vamos lá, meus amores? Escolha o montinho de vocês. Enquanto eu vou embaralhando aqui, me sigam lá no Instagram, arroba adoradores ponto tarô. Tarô, ti, tem o T no final. Tem bastante coisa lá, meus amores, pra vocês. Simpatia, magias, orações, oração do perdão, banho de anil, tá? Outros banhos também energéticos, tá? Vão lá, meus amores. E as imagens da Rosa Marca, eu também trabalho com imagens, né? Se alguém quiser alguma coisa, é só me chamar pelo Instagram, tá? Salve, salve, salve. Salve o meu povo cigano, salve o meu povo da boa-fé. Escolher o montinho de vocês, meus amores. Vamos começar com a pedra da Selenita. Eita, vamos ver o que vai sair aqui. Até eu quero saber. Salve, salve, salve. Salve o meu povo cigano. Peço licença agora, o anjo da guarda. Eita, pessoal ansioso. Olha aqui, carta de Maria Quitéria aqui no meio, vou deixar aqui. Peço licença agora, o anjo da guarda de todos os meus consulentes inscritos e não inscritos para um direcionamento e uma palavra. Peço também licença às minhas meninas, Maria Rosa e Maria Navalha, e todas as entidades que estejam aqui pra nos ajudar. Salve, salve, salve. Toda a egrégora cigana. Salve, salve, meu povo cigano. Salve, meu povo da boa-fé. Salve, salve, salve. Eita, lelê. Opa, tchau, rio. Salve, salve, salve. Pense nele, pense nela, meus amores. E vamos trabalhar a lei da atração. Vamos lá? Salve, salve, salve. Vamos ver a energia desse ser, essa ser de luz de vocês, meus amores. Ih, deu a preguiça aqui, ó. Tá com preguiça, hein? Tá com preguiça de buco-buco aí, o ser de luz de vocês? Eita. Começou. Vamos lá. Ô, tchau, rio. Salve, salve, salve. Pense nele, pense nele. Vamos trabalhar a lei da atração aqui, meus amores. Traga a energia desse ser, essa ser de luz. Vamos ver a energia desse ser de luz aqui de vocês. Salve, salve, salve. Deixa eu colocar aqui em cima. Hoje nós vamos trabalhar com quatro cartas. Eita. A gente vai querer saber de tudo aqui, hein? Vamos lá? Salve, meu povo cigano. Salve, meu povo da boa-fé. Vamos pegar um arcano maior aqui. Nós estamos no montinho 1. Montinho de vovó cigana. Tá? Pra gente saber como é que tá o buco-buco desse ser de luz aqui. A vovó cigana vai nos contar tudo. Ô, tchau, rio. Salve, salve, salve. Vamos ver como é que esse ou essa ser de luz de vocês está. Vamos saber? Vocês estão vendo aí? Vamos ver? Vamos ver. Vocês estão vendo aí? Não, vou deixar aberto aqui, meus amores. Se precisar, a gente pega mais carta. Tá? Vamos lá? Vamos saber? Boa sorte, boa leitura pra vocês. Vamos lá. Eita, momento da colheita. Olha lá. Começou. Já começou. Eita. Pera aí. Momento da colheita. O avarento. O florescimento. E voltando-se para dentro. Meus amores. Esse ser, essa ser de luz de vocês, tá achando que tá abafando. Tá? Tá se achando que agora é o momento da minha colheita. Agora é o momento do meu florescimento. Agora é o meu momento. Tá? É o meu momento. Uma pessoa totalmente se voltando para dentro e se achando. Agora eu posso tudo. Eu faço tudo. Eu tô bem. Eu tô colhendo as coisas que eu plantei. Só que, meus amores, vocês conhecem o ser de luz de vocês. Tá? Eu não conheço. Então, vocês sabem como ele ou ela é. Tá? Então, meus amores, você sabe que é uma pessoa avarenta. Porque olha aqui. Tá? Uma pessoa que só pensa nisso. Quando eu falo que a pessoa só vem pensando em dinheiro, é que hoje em dia, meus amores, está sim. As pessoas estão pensando mais na prosperidade, na parte de dinheiro. Estão deixando o amor de lado. Estão deixando a emoção de lado. As pessoas estão menos empatas. Sabe? Pra pensar em ajudar os outros. Tá? Então, é isso que essa pessoa é. Então, essa pessoa quer tudo pra ela. Quer tudo pra ela. E acha que tá abafando. Tá? E acha que tá no momento de uma colheita aqui. Tá, meus amores? Agora vamos ver se tá nessa colheita mesmo, né? Como é que tá aqui a situação. Peraí. A gente colocar mais pra cá. Pronto. Vamos lá. O Eremita. O negocinho tá lá pra dentro, tá, meus amores? Pingulinho dele. Nossa, eu falo pingulinho com meus netos quando eu era pequeno. Eita, olha. Ai, Jesus amado. Vamos lá. Tá lá escondidinho na caverna. Agora a gente fala, meus amores. Aqui tá no momento de uma colheita do quê? Num Eremita desse jeito. Procurando uma luz. Tá numa colheita do quê? Vocês acham que aqui, essa pessoa, a relação sexual, que nós estamos aqui mexendo com a sexualidade da pessoa, tá? As relações sexuais dela, o vucu-vucu. Vocês acham que tá bem desse jeito? Não. Tá? Uma pessoa que tá dentro dela, tá pensando. Uma pessoa, meus amores, racional, totalmente racional aqui, tá? Uma pessoa avarenta, tá? Tá procurando uma colheita, mas aqui tá procurando uma colheita da prosperidade, tá? Essa pessoa tá pensando na sexualidade dela? Tá pensando em ter relações sexuais aqui, meus amores? Não, porque eu acho que do jeito que essa pessoa tá tão racional, um negocinho não sai da caverna. Nem ele, nem ela. Sai da caverna. Tá totalmente aqui o Eremita. Então, o que nós vamos pensar assim? É uma pessoa parada até na relações sexuais dela. Tá parada ali, tá? Então, meus amores, aqui o negócio não tá indo muito bem, hein? Vamos ver que vovó cigana nos fala aqui. Os lírios. Então, vamos virar essa daqui. Os trevos. Olha que alta sabotagem. Os caminhos. O barco. Eita! A garça. O sol. O caixão. A múmia paralítica aqui morta. As nuvens. A criança. A âncora. E a chave. E a chave. Meus amores, é uma pessoa que totalmente desequilibrada emocionalmente. Tá? E isso que ela tá tão desequilibrada, tá? Ela sabe que ela está com um problema. Ela sabe que ela tem que resolver esse problema. Tá? Mas ali não começa. Não consegue recomeçar. Olha aqui. O caixão e a garça. Deixa eu pegar minha canetinha de emanjar. Não consegue recomeçar aqui, meus amores. Tá? Uma vida totalmente parada. Agora sim, meus amores. Eu posso falar pra vocês que tá tendo uma colheita do espiritual, sim. Porque olha aqui, ó. Tá? O espiritual aqui e a âncora, tá? É uma lentidão só. Tá, meus amores? Então, essa pessoa aqui. Como está a sexualidade dessa pessoa? Essa pessoa não é uma vida sexual ativa. Tá? É uma pessoa parada, perturbada totalmente. Totalmente, ó. Dividida em seus caminhos. Não sabe que caminho ir. Uma pessoa que pensa em recomeçar. Mas essa pessoa tem umas atitudes impulsivas. Atitudes de criança. Tá? Atitudes, assim, inconsequentes. Tá? A criança, quando me traz aqui, meus amores. Com o lado dos trevos. É uma pessoa, nessa lentidão dessa sexualidade dela. Ela é que nem a que é. É o galo, né? Que é rapidinha. Faz aquela rapidinha, pronto e acabou, meus amores. Por quê? Porque essa pessoa não tem ânimo pra ter alguma coisa a mais. Tá? Não tem preliminares aqui. Não tem nada. É VAPT-VUPT, meus amores. Tá? Aqui é o sistema VAPT-VUPT. Tá? VAPT-VUPT. Se tiver lá com o Zé Bostinha e a... 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 A Tazana Piolheita. Ah! Aí que não tem mesmo, meus amores. Aí que tá mais devagar o relacionamento desequilibrado. Tá? Aqui é um sistema VAPT-VUPT. Por quê? Porque é uma pessoa que é totalmente desequilibrada e perturbada. Tá? Principalmente nas ações dela. Uma pessoa inconsequente. Tá, meus amores? Uma pessoa inconsequente. Posso assim, meus amores, estar com algum problema? Sim. Porque olha o caixão aqui. O caixão também me traz o baloe. Olha aqui, ó. Com os trevos, tá? Uma pessoa que se auto-sabota. Posso estar trazendo obstáculos pra esse problema aqui de ereção dele, tá? E a libido dela. Tá, meus amores? Então, aqui não tem, meus amores. Não tem. Uma pessoa lenta, uma pessoa parada, tá? Se tiver aqui alguma coisa, é VAPT-VUPT, é de dois meses, tá, meus amores? Não tem aqui condições aqui de ter nada. Justamente por causa desse daqui, ó. E sabe, meus amores, que tem, que sabe que o problema tá dele, tá? Espiritual aqui falando, meus amores. Olha aqui, espiritualidade aqui falando, ó. Tem, sim, uma colheita do espiritual. E se essa pessoa está assim, tá? Está colhendo do espiritual porque essa pessoa fez as coisas. Não adianta, tá? Então, aqui, como é que tá a espiritualidade dessa pessoa? Tá? Bem devagar. Outra coisa que me traz aqui, tá, meus amores? É uma pessoa inconsequente, uma pessoa com atitudes imaturas, uma pessoa que procura um reaçãoamento, uma pessoa manipuladora, tá? O que que me traz aqui, meus amores? O que as meninas estão falando aqui pra mim? Estão me mostrando aqui, tá? Por esse jogo. É uma pessoa, meus amores, que possa ir homem, o ser de luz de vocês pode ir com homem e também pode ir com mulher, tá? Aqui tá assim, meus amores. O que cair na rede é peixe, tá? Mas é uma pessoa inconsequente nas suas atitudes, tá? Aqui é o VaptVupte, ou pra homem ou pra mulher, tá? Eita, Lelê! Fala! Essas meninas falam, hein, meus amores? Essas meninas falam. E sabe que sim, que o problema é dele ou dela, tá? Vamos tirar mais três cartas aqui pra clarificar esse jogo. Eita, Lelê! Tá escondendo ainda sentimento aí por você, tá? Porque saiu você aqui no jogo, olha aqui, ó. Tá? Você, homem ou mulher, não importa o gênero, tá? Ó, o amor e o livro, tá? E escondendo sentimentos aqui. Essa pessoa possa estar longe de vocês, sim. Mas esconde o sentimento aí ainda, tá? Um sentimento que possa estar enraizado aí por vocês, tá, meus amores? Mas a relação sexual aqui dele ou dela não está bem, tá, meus amores? Ó, tchau, Rió! Salve, salve, salve! Vamos ver o que Navalha fala aqui, meus amores. É, e você, e ele acha ou ela acha que está abafando, tá? Ó, vamos lá. Quatro cartas pra Navalha aqui. Olha aqui, meus amores. Doenças ou mortes, tá? Ó, olha aqui. Uma pessoa, meus amores. Que eu falei que essa pessoa possa estar doente. Olha o que as meninas já me trouxeram aqui, tá? Essa pessoa possa estar com uma doença sexual? Sim, meus amores, sim. Tá? Que elas me mostraram que essa pessoa possa estar doente, tá? Só que tome muito cuidado pra vocês não terem alguma coisa com essa pessoa, tá? Se protejam aí, tá, meus amores? Se protejam aí, tá? Uma pessoa que, ó, Pelo instinto dela mesmo, ó, Traições, ó. A casa, ó, doença, homogeneidade, alegrias e comemorações. Olha a Navalha falando aqui. Essa pessoa possa estar doente? Possa, tá? Essa pessoa também possa estar doente, Que não consegue ter uma ereção mais longa? Também, tá? Então, meus amores, Essa pessoa sabe que o problema é dela, tá? Mas também aqui também já tem uma colheita do espiritual, tá, meus amores? Então, vocês fiquem espertas aí, Se vocês ainda estiverem se relacionando com esse, Essa ser de luz de vocês, tá? Eita, Lelê. Aqui, meus amores, Ele pode ter pego de contatinhos, tá? Porque tem traições aqui. Se tiver lá com a Ratazana Piolenta E com o Zé Bostinha também, tá? Pode ter pego alguma coisa, tá, meus amores? Ou passar pra eles, tá? Aqui a pessoa está doente, sexualmente sim, tá? Navalha só vem confirmando aqui o que as meninas falaram. Bom, elas falam, né? Então já vem confirmando, né? Eita, 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 eita. Por isso que ela tá escondidinha ali na caverna, né? Eita, Lelê. Lentidão aqui. É, meus amores, A pessoa vai com homem, vai com mulher e não se protege. Aqui é uma pessoa, meus amores, Que eu sinto que não se protege, tá? De doenças sexuais. Vai ali, vê o momento ali, não tá nem aí, tá? Então eu sinto aqui uma pessoa não se protegendo, tá? Vamos ver aqui um aconselhamento pra vocês aí, hein? Vamos lá. Aqui é a sexualidade total dele, tá, meus amores? Com vocês, com o contatinho, com o Zé Bostinha, a Ratazana Fioleta, tá? Então, meus amores, é o que eu falo pra vocês aí, tomem cuidado, tá? Tomem cuidado. Vamos lá? Não vão cair na... Naquela intensidade do amor, tá? Do desejo, pra depois vocês aí ficarem doentes, tá? Então, vocês pensam primeiro, tá bom? Outra coisa aqui, tá? Como essa pessoa tá no mundão, tá? Tá ali, nas alegrias e comemorações, Vocês sabem que quando tem a relação sexual, Vocês sabem que é uma troca de energia, tá? Então, meus amores, tampa o umbigo de vocês aí, tá bom? Caso vocês queirem, né? Não sei. Vê o que vai servir pra vocês aqui, tá? Vamos ver o que os arcanjos falam. Perdoar é aprender. Anjos do romance, quer dizer. Conforme você libera e cura o passado, Você experimenta mais amor em seus momentos presentes. Toma muito cuidado aqui, se vocês aí, ó... Tá? Esse é um recado pra vocês. Conhecerem gente nova aí, tá? Se protejam e tampa o umbigo de vocês, tá? Se vocês estão com casinhos novos aí, tá? Com tatinhos novos aí. Eita, Lelê. Pra algumas, tá? Porque tem umas que não querem nem saber mais. Olha os anjos e arcanjos. Arcanjo Jeremiel. Tudo está bem. Tudo está acontecendo exatamente como deveria. Com bênçãos ocultas que você logo entenderá. Eita, Lelê. Olha isso daqui. Olha como a espiritualidade fala. Olha o ser de luz aqui, escondendo alguma coisa de vocês, que vocês vão entender, tá? E a espiritualidade vai mostrar pra vocês aí. Ô, tchau, Lelê. Salve, salve, salve. Montinho da Serenita. Sodalita. Respondido. Montinho de Vovó Cigana. Eita, eita, eita. Olha aqui, ó. Se escondendo na toquinha, né? Eita, a munga é paralítica lá, presa lá, toda enfaixada. Se enfaixando todinho. Pedra da Serenita. Vamos lá, meus amores. Chegou aqui agora, aproveita, já se inscreva no meu canal, aperte o sininho de notificação e deixa um gostei aí pra mim, reconhecimento do nosso canal e um agradecimento e espiritualidade. Vamos lá, meus amores. Pense nele, pense nela. Pense no ser a ser de luz de vocês aí, meus amores. Traga a energia desse ser, essa ser de luz aqui pra mesa. E vamos ver como está a sexualidade dele ou dela. Aqui se escondendo na caverninha. Eita. Aqui não tá colocando nem a cabecinha pra fora da caverninha, tá, meus amores? Opa, tchau, e opa. Salve, salve, salve. Vucu, vucu aqui é Vapti, Vupi. Sistema Vapti, Vupi. Pedra da Serenita. Tá, vamos lá, meus amores. Vamos tirar a orelha de radeira dela. Gente, quando vocês pedem esse tema pra mim, eu ia falar do Vucu doceira ser de luz lá com a Raposilda, né? Mas aí falaram pra mim assim, né? Mandaram o tema. Não, faz a sexualidade total. A gente quer o ver todo. Tudo bem. Eu me divirto. Eu me divirto com o que sai aqui, meus amores. Salve, salve, salve. Vamos lá? Meus amores, aqui, ó. Eu acho que não vai nem o cinco contra um também, tá? Não tá indo nem o cinco contra um aqui. Pra mulher, acho que nem os brinquedinhos tá indo. Eita! Esse ser, essa ser de luz e vocês tá dando o que contar nos jogos aqui nesses vídeos, hein? E eu me divirto muito, muito. Ai, Jesus amado, viu? Meus amores, já pensou se o meu vídeo aqui fosse uma coisa séria, fosse... Sabe? Eita, da onde vem vindo isso? Olha! Já sobraram a carta da Maria Quitéria aqui, né? Que eu não tinha tirado do montinho que tinha saído. Olha aqui, ó, justiça, ó. Justiça do espiritual, ó. Tá? Desequilíbrio emocional. É que eu tinha esquecido ela aqui, ó. Mas saiu do montinho 1 aqui, tá? Então, a confirmação de jogo aqui. Vamos lá? Ô, tchau, riô. Ai, Jesus amado. Eita, 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 viu? Esses empiastras, essas empiastras de vocês aqui, é cada um pior que o outro, ou outra que... Eita, lelê. E a gente vê cada coisa. Essas meninas falam cada coisa, meus amores, pelo amor de Deus. Vamos ver a sexualidade desse aqui como é que tá. Vamos ver se também ele vai, joga pros dois lados também, né? Porque aquele ali joga, né? Vamos ver. Não tenho nada contra, meus amores. Pode jogar pra tudo quanto é lado, certo? Mas que se proteja, né? Se proteja. Porque assim não traz mais doença pra ninguém, sabe? É se proteger. Sabe? Como eu falei, aqui, meus amores, isso aqui é muito dinheiro também, né? Muito dinheiro. Aqui pode ser... Aqui foi aqui que deu o aparelho, meus amores? Deixa eu olhar aqui uma coisa. Olha uma coisa aqui, quero que as meninas me falem um negócio aqui agora. Deixa eu ver. Ah, sim, ó. Ó o gigolô aqui, olha o gigolô aqui, ó. Tá? Eu falo pra vocês. Pelo amor de Deus. Vamos lá? Esse aqui pode se vender até por dinheiro, tá, meus amores? Eita, lelê, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para de falar, meninas. Deixa eu jogar aqui. Eu tô jogando, é que as meninas estão falando, viu? Vamos lá? Boa sorte, boa leitura pra vocês. Pedra da Selenita, segundo montinho. Vamos ver como está a sexualidade do ser a ser de luz de vocês. Vamos lá? O mestre. Olha aqui, espiritualidade já aqui falando, hein? O mestre. Projeções. Olha aqui, o ser a ser de luz se iludindo. Ou iludindo outras pessoas, tá? A repressão. Olha o negocinho escondidinho. Olha a pessoa se reprimindo aqui, meus amores. As coisas não estão bem aqui também, não. E a preguiça. Ai, desculpem, meus amores, mas olha isso daqui. Fala pra mim isso daqui. Como é que tá a sexualidade do ser a ser de luz de vocês? Totalmente com preguiça, tá? Essa pessoa se reprimindo, tá? Por alguma coisa, tá? Tá se iludindo ali, se iludiu com alguma coisa? Sim, meus amores. E a sexualidade não tá indo, não. O negócio não tá indo, não. Olha. Tá? Pode estar com uma outra pessoa? Sim. Estando com essa... Olha, olha essas meninas como são fogo, meus amores. Pelo amor de Deus. Toda vez. Que não é toda vez, tá? Que o negócio aqui é a preguiça, tá? E é uma coisa... Ele se reprimindo, ela se reprimindo. Por quê? Aqui, ó. Projeções. O que que tá me mostrando aqui, meus amores? Toda vez. Que se a pessoa aí vai ter alguma coisa lá. Com o Zé Postinha e a cara de tamanco, ele pensa em vocês. Ou ela pensa em vocês. Vocês acham que faziam alguma coisa que esse ser de luz não consegue fazer com essa pessoa que tá, não? Me contem aí. Quer dizer, não contem não, tá? Não contem não. Contem não, tá bom? Não contem não. Deixa aí pra vocês. Tá? Só coloca assim, tá? Um risinho que eu já vou saber que vocês ainda aprontaram, aprontaram coisas que esse ser de luz aqui, que esse ser de luz aqui, pensem vocês na hora da H ali com o outro com a outra. Por isso que ele tem preguiça, meus amores. Por quê? Porque não tem tesão, não tem vontade. Se reprime, fica lá. O que adianta tá tendo alguma coisa com alguém lembrando de vocês? Falem pra mim. Só que aqui, bem feito, né, meus amores? Olha aqui, espiritualidade aqui falando. Agora você vai colher. Você não quis, é o livre-arbítrio? Agora você colhe. Agora você aí, vai, se mata aí agora. Se mata. Olha aqui. Reprimindo o negocinho lá. E ela reprimindo o negocinho dela lá. Olha aqui. Tá? E a preguiça. Tem vontade? Não tem vontade aqui. Aqui já, meus amores. Aqui eu já sinto, tá? Descabelando o palhaço. E a outra lá brincando com os brinquedinhos dela ali. Aqui eu já sinto isso, tá? Porque com a própria pessoa ela não tem vontade. Eita, lelê. Negócio aqui tá fogo. Fala, fala. Pedra da Selenita, meus amores. A louca. Olha aqui, ó. Pensando, tá? Em vocês, meus amores, tá? Ela se joga. Mas sabe aquele negócio? Quando você vai com alguém, joga a bandeira na cara e manda ver? Cobre o rosto e manda ver? Aqui é assim, meus amores. Quando tem alguma coisa, tá? Coloca a bandeira na cara ali e manda ver. Por quê? Porque deixar ali, meus amores, você vai estar pensando em vocês de qualquer jeito. De qualquer jeito, não adianta jogar bandeira, não adianta jogar sacolinha, não adianta jogar nada aqui, tá? Vai pensar em vocês de qualquer jeito. E pensa, tá, meus amores? Eita, lelê. Fala espiritualidade. Olha aqui. Um sentimento enraizado por vocês, tá? Olha aqui. Vocês podem ter tido família, namoraram muito tempo, noivados aqui, moraram juntos, tá? Porque quando me sai a família, quando me sai a árvore, é relacionamentos duradouros, tá? Então, essa pessoa pensa sim em vocês quando está com o outro ou com a outra, tá? Projeta. Eita, lelê. Nossa, eu vou até deixar aqui, ó. Vou até deixar aqui pra cima, ó. Olha. Pra vocês verem. Dá pra ver aí? Na preguiça. Na preguiça. Toda vez que essa pessoa fala assim, que ele tá quieto, ela tá quieta, uma outra vai procurar e fala, Meu Deus do céu, vamos lá. E aí? Fala pra mim. Se reprimindo. Reprimindo uma situação. Reprimindo um amor enraizado. Tá? Criança. Uma pessoa orgulhosa. Tá? Uma pessoa orgulhosa. Aquela pessoa. Eu quis ir embora, eu quis arrumar outro rumo, mas eu quis esquecer vocês, mas não consegue. Tá? Não consegue esquecer vocês, meus amores. Não consegue. Mas o que impera nesse ser, essa ser de luz aí de vocês, é o orgulho. Vamos lá? Olha a lentidão. Ó. Eita, lelê. Ó. Eita, eita, eita. Vai ter separação aqui. Filha da mãe. Olha quem é. Olha quem é. Olha o orgulho dessa pessoa aqui. Mas, meus amores, vocês fizeram alguma coisa com esse narcisista que ele não consegue esquecer vocês. Tá? Ele não consegue esquecer vocês. Tá prendendo vocês. Tá prendendo a energia de vocês ainda. Tá? Ó, a vida dele não anda, meus amores. Olha, lentidão. Se tá com outra, com outro. Lentidão, ó. Lentidão. Tomem cuidado aí se vocês estão junto com essa pessoa, tá? Porque essa pessoa tem outras pessoas, tá? Tem outros contatinhos. Eu já tô avisando aqui, tá? Uma pessoa parada, uma pessoa angustiada, uma pessoa que não consegue andar. Lentidão. Tá? Uma pessoa que quis procurar outro rumo, quis procurar outras coisas, mas não achou. Tá? E espiritualidade tá aqui, ó. Tá? Ó lá. Já abriu com o mestre lá. E espiritualidade aqui de novo, tá? Meus amores. Eita! Olha aqui. Saiu vocês aqui, ó. A felicidade de vocês aqui. Vocês traziam alegria pra essa pessoa. Vocês traziam a felicidade pra essa pessoa mesmo. Ele sendo esse urso aqui. Essa ursa aqui, tá? Mas como eu falei pra vocês. Se essa pessoa resolver voltar pra vocês, tá? Ou tiver com vocês aí. Vocês tomem vacina contra. Tá? E olha aqui, ó. Sabe que a felicidade era com vocês. Mas quis outros rumos, né, ó. Quis outra vida. Quis uma transformação, tá? Achou que tava desgastado o relacionamento e tal. Foi lá e foi procurar outras coisas. Mas meus amores, não consegue, não consegue esquecer vocês. E olha, se tiver com alguém lá, vai ter corte. Vai ter fim, tá? A foice, tá meus amores? A foice. Mas é uma pessoa muito orgulhosa, tá? Que não vai querer demonstrar isso pra vocês, tá? Mas é uma pessoa totalmente que sabe, tá? Que esse coração aqui era vocês. Sabe. Tem o sentimento enraizado. Olha aqui. Tem o sentimento enraizado. Eita, lê, 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 lê. Viu, meus amores? Gratidão, universo. Essa pessoa pode querer voltar pra vocês? Sim. Tá? Sim. Por quê? Porque eu tô vendo aqui relacionamentos e desfazendo lá. Tá? Vamos ver. Olha lá, ó. Olha lá. Uma pessoa que também pode estar nos vícios, tá, meus amores? Tem lá? Não tem, meus amores. Essa pessoa não consegue ter relação com ninguém, a não ser pensar em vocês. Tá? E quando tem, é cansativo pra ele. Perda de energia. Tá? É uma pessoa frustrada. Uma pessoa mentalmente acabada. Tá, meus amores? Por quê? Porque pode ser uma pessoa arrependida também do que fez pra vocês aqui, tá? Apesar que arrependimento pro narcisista eu acho muito difícil. Eu acho aqui mais um sentimento de posse. Tá? Mais um sentimento de posse. Pode querer mandar mensagem pra vocês? Pode. Aqui eu já tô vendo completamente diferente da Sodalita. Tá vendo? Aqui eu já vejo uma pessoa que pode ter relação com quem quiser, tá? Com o mundo inteiro, mas pensa em vocês. Tá? Pensa em vocês. Tem preguiça? Por quê? Porque vocês não estão ali. Não é vocês que estão ali. Não é vocês. Então essa pessoa tem preguiça de ter relação com quem tiver ali. Aqui, meus amores, pode ser o cinco contra um, um brinquedinho. Lembrando de vocês. Aí sim, essa pessoa possa ter um êxito, uma emoção. Entendeu? Mas eu não vejo aqui essa pessoa tendo prazer com ninguém. Pra falar a verdade pra vocês aqui. Não vejo. Tá? Não vejo. O negócio aqui é vocês, tá? Apesar dele ser isso daqui, ó, meus amores. Ser essa praga aqui. Tá? Apesar de ser essa praga aqui. Mas bem feito, tá? Se vocês fizeram a coisa bem feita com esse narcisista, tá? Que esse narcisista não consegue esquecer, tá? Bem feito pra ele. Agora, pra ela, não vai esquecer mesmo. Eita, lelê. E aqui tem uma justiça do espiritual, tá? Aqui tem uma justiça do espiritual, sim. E uma coisa eu falo pra vocês, tá? É uma pessoa que pode estar no vício por causa disso também. Que os ratos me trazem isso. Vamos ver o que a navalha fala aqui. Salve o povo do morro. Salve a Maria Navalha. Diferença, né, meus amores? Olha como um baralho é diferente do outro. Aquele ali já saiu totalmente perdidão, né? Esse aqui não. Esse aqui pensa em vocês. E vai ter corte lá com quem tiver. Vamos ver o que a navalha fala aqui. Eita! Olha a vinda sabedoria aqui do espiritual. Deixa eu tirar aqui o Anjos do Romances pra vocês. Vamos lá. Anjos e Arcanjos. Meus amores, até eu, quando eu olho aqui pra essa mesa assim, desse jeito, e as meninas ficam mostrando pra mim as coisas e falando na minha cabeça, eu fico até tonta. Vamos lá. Deixa aqui do ladinho. Eita, 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 espiritualidade maior, olha, passado amor perdido. Olha como essa pessoa lembra em vocês na hora H. Surpresas, tá? Virtudes e sabedoria. Essa pessoa vai vir procurar vocês nesse montinho, ó. Tá? Fiquem espertas aí, tá? Se vocês já conhecem essa pessoa, sabe como ela é, sabe o que ela faz, sabe o que ela sente. Vocês já sabem quem é, tá? Então, tomem cuidado, tá bom? Porque eu não vejo transformação aqui, apesar que eu tô vendo a cobra aqui, tá? Mas eu vejo traição aqui. Tá bom, meus amores? Com esse rato aqui e com essa cobra aqui, eu não vejo uma pessoa voltando mudada, tá? Eu vejo uma pessoa voltando pra vocês igual aqui. Tá, meus amores? Mas por quê? Por causa do sexo, por causa da química, por causa da posse que ele ainda tem por vocês aí, tá? E na Arya Navalha já avisando que ele pode voltar sim, a procurar vocês. Vamos lá? Anjos do romance. É seguro pra você amar? Olha aqui. Abre seu coração para dar e receber a maior energia de todas. Tome muito cuidado que esse ser de luz, ele pode voltar pra ter vucu-vucu com vocês, e ir embora, tá? Olha aqui. Tá? Uma pessoa, meus amores, que não é confiável, tá? Essa pessoa possa vir, voltar aqui, ter esse amor enraizado, sentir alguma coisa pra vocês, mas ele é muito orgulhoso, orgulhosa pra falar, tá? E pra demonstrar pra vocês. Pode vir atrás de um vucu-vucu e ir embora. Vamos ver o que os anjos e arcanjos falam pra vocês. Arcanjo Metatron. Priorizar. Concentre-se em suas prioridades mais altas. Vou ajudá-lo a se organizar e a se motivar, tá? Peguem pra espiritualidade, meus amores. A espiritualidade vai ajudar vocês aqui, ó. Olha lá o mestre, tá? Eita, lelê. Nossa, dois montinhos super diferentes. Super diferentes. Salve, salve, salve. Salve, Santa Saracali. Salve, salve, salve. Salve, Maria Navalha. Eita, lelê. Chegou aqui agora. Entra aí, se inscreve no meu canal. Aperta o sininho de notificação. Deixa um gostei pra mim aí. E um agradecimento à espiritualidade. Um reconhecimento do nosso canal. Pra vocês saberem a sexualidade desse ser de luz aqui de vocês, hein? Dois montinhos super diferentes. Axé, gratidão à espiritualidade, meus amores. Gratidão. Bom, aproveitem, meus amores. Minhas consultas, só com a energia de vocês, tá? Ainda está em promoção. É só vocês me chamarem pelo WhatsApp. É 11-989-29-2508, tá? Pra consulta, só com a energia de vocês aí. Super chat ainda continua. R$20,00 uma pergunta, tá? É só vocês me chamarem pelo WhatsApp, que é 24 horas pra responder. Tá bom, meus amores? Opa, tchau, oriô. Até mais tarde, meus amores. Pra gente saber como tá sendo o feriado de Copa Cria. Copos Cristi, né? Hoje, né? Desse ser e essa ser de luz aqui hoje de vocês, tá? Mas, ó, sexualidade aqui, ó. Tá os dois aqui cortados, tá? Não tá tendo muita coisa não aqui, tá, meus amores? Salve, salve, salve. Axé. Um beijo pra cada um aí. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Eu quero ver vocês comentando, hein? Axé. Tchau. Tchau. Tchau.